Fala rapaziada, Renner na parada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje rapaziada mano, o vídeo de hoje vai ser insano, tá ligado? Porque o vídeo de hoje é o vídeo de trollagem, isso mesmo rapaziada, um vídeo de hoje de trollagem rapaziada mano. Trollagem vai envolver com a minha moto também, então se bora pro vídeo que o vídeo tá top demais. Se bora, bora, se inscreve, deixa o like, tamo junto. Aí vocês me perguntam, Renner, qual que é a ideia, qual que é a trollagem de hoje? Mano, trollagem de hoje vai envolver isso daqui, só um minutinho. Ah, isso mesmo molecado, olha que chega tá amassado, uma nota de 200 família, uma nota de 200. Isso mesmo rapaziada, isso mesmo que vocês tão vendo aí, esse vídeo de hoje vai ser trollagem com uma nota de 200. Chegou aqui na minha cidade, eu peguei essa nota, tá ligado? Peguei essa nota essa semana mano, não poderia deixar de fazer uma trollagem aí pro canal, né mano? Na moral, o vídeo de hoje vai ser top demais, se inscreve aí, já deixa esse like, deixa o comentário aí embaixo se vocês gostaram do vídeo mano. Porque o vídeo de hoje vai ser top, 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 tá ligado? Qual é a minha ideia do vídeo rapaziada? Qual é a minha ideia? Mano, chega só um pouquinho aqui na minha moto. Aí rapaziada, só chegando aqui na moto mano, deixa eu só mostrar aqui pra vocês. Olha aqui, isso daqui, gasolina, deixa eu tirar aqui. E gasolina dela tá na mal rapaziada, deixa eu desligar, vou ligar de novo pra vocês verem. Tá piscando aqui mano, tá piscando porque tá na última, tá na reserva mano, tá na reserva. Vocês viram que no começo tava piscando então mano, tá pra acabar mano, tá pra acabar ó. Isso é louco, tá pra acabar ó. Tá muito pouca gasolina mano, então a trollagem de hoje é o seguinte. Seguinte, eu vou ir lá no posto de gasolina mano, isso mesmo. Vou ir lá, vou pegar minha nota de 200 que tá aqui velho. Vou fazer o que mano, vocês viram que minha gasolina tá na última, tá na reserva, tá na mal. A gasolina tá quase acabando, me deixando na mão. Vou lá e vou fazer o que? Falar mano, vou chegar lá e falar pro cara velho, abastece aí. Sei lá mano, quantia é pouca? Cinco reais mano, abastece aí cinco reais pra mim. Só pra eu chegar em casa, só pra eu chegar em casa mesmo. Porque esse dinheiro não é meu, esse dinheiro não é meu. É da minha mãe, tá ligado? Não posso gastar esse dinheiro. Vou ter que abastecer pra eu acabar de chegar em casa mano. Não sei qual vai ser a reação do cara velho. Se ele vai ficar bravo ou não mano. Então mano, já se deixa esse like aí velho, deixa o like aí. Pode ser que o cara fica bravo comigo ou alguma coisa assim. Mas não tô nem aí, vou gravar do mesmo jeito pra vocês velho. O vídeo vai ser louco, porque eu vou tentar gravar certinho lá. Com o celular mano, com o celular eu vou mirar lá nele, na cara dele. Não sei o que ele vai falar, se vai ficar bravo ou não. Mas ele tem a obrigação, eu tô pagando, ele vai ter que abastecer. Então vamos fazer esse vídeo rapaz. O vídeo vai ser pesado. Então deixa o like aí mano, comente aí que o vídeo vai ser top demais. Bora daquele jeito, tamo junto galera. Deixa o like aí que tamo indo lá agora no posto agora fazer esse vídeo aí malado. Já estamos a caminho família, já estamos a caminho. Rapaz, deixa o like aí pra mim mano. Não sei o que vai dar nesse vídeo. Deixa o like, tamo chegando lá no posto. Mano, o vídeo promete ser épico, tá ligado? Tamo junto. Vamos pra cá? Queria apanhar 5 reais só. Só pra não chegar em casa. Não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Ah, tá de sacanagem né? Duas horas depois. Certo. Valeu. 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 Acabei de colocar, coloquei 5 cão família, 5 cão. Gravei lá a reação dele. Vocês vão ver aí no vídeo rapaziada. Gravei a reação dele lá mano. Ah, o cara foi de boa, tá ligado? Achei que ele ia achar ruim. Mano, igual eu falei, é obrigação dele, tá ligado? Obrigação dele eu passei. Então vamos voltar ali pra casa que já eu volto com vocês. E aí família? Rapaz, só coloquei lá 5 cão, tá ligado? 5 cão. Mano, o cara foi de boa, tá ligado? O cara foi de boa. Ele não falou nada, tá ligado? Não falou nada. Falei que é mais que a obrigação dele. Mas tá pagando, é mais que a obrigação dele. É só fazer a estrolagem aí. Um teste aí com ele aí mano. Nota de 200. A primeira vez que eu cheguei aqui na minha cidade mano. Tá aqui o resto do dinheiro rapaziada. Tá aqui o resto do dinheiro ó. Tá aqui dentro. Bora ver se ele passou o truco certinho né. 100, 150, 170, 180, 190, 195. Rapaziada, passou o truco certinho, tá ligado mano? É isso rapaziada. Então a trollagem de hoje foi essa mano. A trollagem de hoje foi essa. Eu queria, sei lá mano. Ele foi de boa. Se ele falasse alguma coisa mano, sei lá. É só pra testar ele mesmo. Testei ele lá, tá ligado? O cara é gente boa, fortalecendo. Sem provar a testa de que ele fosse mano. O cara foi de boa, suado. Tinha um truco lá mano. Mas ele se viu velho. Ele ficou assim meio com a cara assim. Tá ligado mano? Não sei lá se ele gostou muito mano. Mas é isso. O vídeo de hoje é a trollagem de hoje é essa. Se vocês gostaram dessa trollagem. O vídeo de trollagem. Deixa aí no comentário mano. Que eu posso estar fazendo mais trollagem que o canal mano. Então é isso rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Mas o boi da manhã eu tô de volta. Tamo junto. Valeu a nós e... Uhuuu. You know everything about, you know everything about me, me, me. E aí